Uma comitiva do governo de Minas vai cumprir agendas oficiais nos Estados Unidos na semana que vem. Entre os objetivos está o detalhamento das ações para a transformação socioeconômica do Vale do Jequitinhonha. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, vai falar sobre essa novidade pra gente. Põe o governador pra falar aí, ô Bebiano. Vamos mostrar os resultados da transformação socioeconômica que ocorre no Vale do Jequitinhonha. Transformações essas trazidas pelo Vale do Lítio. Esse projeto que eu costumo chamar de Vale da Esperança foi lançado em maio do ano passado em Nova Iorque, na Nasdaq, a maior bolsa de valores do mundo e em negócios de tecnologia e inovação. Nós também vamos participar de reuniões e eventos com empresários e investidores de todo o mundo para formalizarmos novas parcerias de investimentos entre Minas Gerais e diversos países. Os encontros representam uma oportunidade para promovermos o destino Minas Gerais, potencializando ainda mais a geração de emprego e de renda para os mineiros. Desde 2019, na minha gestão, já atraímos 409 bilhões de reais em investimentos privados para 713 projetos que foram ou estão sendo instalados em 270 municípios mineiros. Tá aí o recado do Estado de Minas, né? Tá aí o recado do Estado de Minas Gerais.